Eu sou o Cabo Oliveira, lotado na 1º UPP do 33º Batalhão, aqui em Angra dos Reis. Sou o policial militar que está aparecendo nessa foto que está repercutindo pra caramba. No momento que o nosso amigo Flávio surpreendeu o indivíduo, que ele soltou ela, eu percebi que ela saiu desorientada, meio que aérea, sem saber o que estava acontecendo, onde ela estava. Eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que ir lá e mostrar pra ela que ela estava, que tinha acabado, que ela estava segura, que ela não precisava mais se preocupar, que a gente já estava resolvido. Eu falei pra ela que não precisava mais ter medo, que já tinha acabado, o perigo já tinha passado e que o que interessava mesmo era que ela estava viva. E, Vitória, eu te desejo tudo de bom, que você fique bem e que você continue confiando no trabalho da polícia militar. Isso é muito importante pra nós. Um bom dia e um abraço a todos. Obrigada, Cabo Oliveira. Muito obrigada por ter mandado a mensagem pra gente. Você provavelmente vai encontrá-lo por lá, pela sua cidade? É possível isso? Sim, sim. Ele é dali mesmo. Inclusive, eu já tinha visto ele fazendo a ronda ali pelo centro outras vezes. Mas quando ele me abraçou ali, eu nem vi quem era, eu só fui ver depois. E, de novo, eu abracei ele e agradeci por ter me dado um conforto ali. É, porque ali foi mais do que um trabalho de policial, foi um gesto de humanidade, de solidariedade, né? E que bom que foi assim, né? Nesse momento.